Pessoal, notícia muito urgente, Congresso dos Estados Unidos avança contra a censura no Brasil, chegando agora no FBI. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, por meio de seu Comitê Judiciário e do Subcomitê Seleto sobre a instrumentalização do governo federal, ambos liderados pelo deputado republicano Jim Jordan, e investigará o possível envolvimento do FBI nos casos de censura resultante de ações judiciais contra críticos e jornalistas no Brasil, especialmente contra personalidades da direita do país. Em um documento enviado ao diretor do FBI, Christopher Wey, o Comitê Judiciário exige esclarecimentos sobre relatos que indicam a suposta colaboração do FBI com as ações ocorridas no Brasil que limitam a liberdade de expressão. O documento assinado por Jim Jordan descreve uma situação em que o FBI, a pedido do governo brasileiro, teria cooperado para monitorar e potencialmente censurar indivíduos que residem nos Estados Unidos. Então, para compreender a natureza e a extensão das intenções do FBI com a autoridade brasileira em relação aos seus esforços para censurar críticos e para obter provas que possam auxiliar o subcomitê em sua investigação que está em curso sobre os atos da administração Joe Biden, Jordan solicitou que o FBI entregue ao Comitê Judiciário até o dia 4 de julho uma série de documentos e troca de comunicações relacionadas às conversas entre o FBI e autoridades do Brasil. Sendo assim, o Comitê solicitou todos os documentos e comunicações entre funcionários do FBI, incluindo, mas não se limitando ao adido legal do FBI no Brasil, à sede do FBI e ao escritório de campo do FBI em Miami, referentes ou relacionados a ordens, demandas ou mandados de um Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou o Supremo Tribunal Federal em relação à suspensão ou remoção de contas no X, Rumbler ou qualquer outra plataforma de mídia social.